Mel, tô chocada. É verdade que se eu comprar os móveis aqui na Colchões Brasil antes do Natal, vocês entregam até o Natal? Sim, é verdade, gente. Entrega, monta na hora e montagem em frete grátis pra São Paulo Capital. E o melhor é em até 24 horas ainda, hein? A pronta entrega pra você. Olha só esse preço. A gente começa com a cômoda 4 gavetas Adenal. De R$ 950,00 por R$ 659,00 e você pode parcelar ainda em 12 vezes sem juros nos quartões. E tem roupeiro também em 4 portas Munique com espelho. De R$ 3.690,00 por apenas R$ 2.599,00 e 12 de R$ 216,58. Olha que demais. Tem o beliche também especial Seiva. De R$ 2.899,00. É de casal e solteiro, gente. Era R$ 2.899,00 por R$ 1.999,00 e 12 vezes sem juros nos quartões. E tem conjunto de mesa Amber, 4 cadeiras. De R$ 2.596,00 por R$ 1.890,00 e 12 vezes sem juros nos quartões. São dois endereços pra você. Manda mensagem no WhatsApp. 94741-3408 Entrega antes do Natal, é colchões Brasil. Corre, aproveita. Aproveita, vem pra cá. Vem.